Que bom que vocês estão aqui, vocês sabem que estão nos assistindo, estamos entrando em nossa quarta mensagem, o tema Boca Grande, a mensagem de hoje nós vamos falar sobre crítica, tem um versículo em provérbios que fala assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura, então algumas palavras que a gente fala às vezes são como espada que entra e pede bastante as pessoas, principalmente quando são palavras de 20 pessoas a quem nós temos afinidades de pessoas que nós amamos e somos amados também por elas, eu já vi casos de pais dizerem que precisam criticar os filhos, do contrário, eles nunca vão mudar, eles precisam nunca, os pais precisam estar sempre criticando os filhos, nunca elogiar, porque elogio o acomoda, então alguns pais chegam a tal ponto de fazer assim, se o filho chega em casa com a nota boa e fala assim, você fez mais que sua obrigação e cuidado na próxima prova a sua nota não cair mais ainda, vocês são pais que precisam estar o tempo todo lembrando o fracasso do filho ou lembrando o perigo, porque se não fizer isso o filho nunca vai se acomodar, então os pais fazem isso e às vezes os pais falam assim, foi bom, mas poderia ser melhor e então os pais tem essa prática de fazer sempre isso com os filhos e estar sempre criticando para ele melhorar, porque se elogiar o filho não vai melhorar e não vai avançar, então são pequenas palavras que a gente vai falando, vai falando e que vai desmerecendo o outro, que vai desprestigiando o outro, vai desvalidando o outro e claro muitos pais usam isso dizendo que estão falando isso é para ajudar o filho a crescer, porque se não o filho vai se acomodar e crescer e isso aí se aplica nas diversas áreas de pais, de trabalho, familiar também, então às vezes a família, pais, namorados, casais, ficam o tempo todo jogando o jogo dos dois, sete erros, tem que ter alguma coisa errada, então a prática é sempre achar o erro do outro, sempre achar o erro, e sempre com esse princípio, não, eu estou achando os sete erros é para melhorar, porque se eu não apontar o erro, o outro não vai ver, então eu tenho que ser então o espelho do outro, então vocês que são filhos hoje, vou mandar esse vídeo para o meu pai ver e minha mãe assistir, para eles pararem de tanto mostrar os meus erros e sete erros. Então a mensagem de hoje fala sobre criticar, e aí o que acontece é que as famílias que estão o tempo todo criticando, aí é bom considerar o seguinte, a sua crítica, se você está o tempo todo criticando, talvez, no relacionamento familiar, esteja parecendo criar barreiras, barreiras entre filhos, entre casal, perdendo a intimidade um dos outros, porque você só consegue ver os erros, os sete erros do outro, e aí talvez os pais sempre olham para o filho e acham que o filho sempre é peralta, ele é muito traquinho, além da conta, pode ser que seja uma verdade, mas se esquece de ver que o filho tem outras qualidades, ele é muito amoroso e muito fácil de conviver com ele. Talvez o seu cônjuge, para quem está assistindo, o cônjuge, a maneira como ele come, ele come fazendo muito barulho, batendo o atalhé no prato e incomoda você, talvez até mesmo a maneira como se veste, não se veste como você gostaria, mas lembre-se que ele é leal a você, ou talvez o seu amigo seja muito desorganizado, mas ele é aquela pessoa que sempre tem uma boa palavra para dar para você, enfim. Às vezes a gente fica muito olhando a crítica do outro, criticando o outro, vendo a situação do outro e não aproveitamos para ver as qualidades de mim, da outra pessoa. E o que está acontecendo com isso, a consequência é que às vezes as pessoas começam a nos evitar, as pessoas começam a nos evitar muito perto de você, porque sabem, no momento de chegar perto de você, você vai estar sempre achando os sete erros. E as pessoas começam a achar que você é tão bom, tão perfeito, que eu acho melhor fugir um pouquinho da pessoa. Algumas pessoas tinham a dizer também assim, aquilo que nós criticamos de outra pessoa é porque alguma coisa que nós sentimos de insegurança em nós e nós refletimos na outra pessoa. Estudiosos dessa área de psicologia, eles acham isso, aquilo que você está sempre apontando no outro é porque você tem alguma deficiência e tem alguma coisa dentro de você, e eles tentam compensar fazendo isso. Outras vezes as pessoas também criticam outra com propósito, para se sentirem melhores. Porque quando eu critico outra pessoa, eu estou dizendo para ela, você é errado e eu sou certo. Eu sou melhor do que você. Então, tem pessoas que precisam o tempo todo estar jogando um jogo de sete erros para se sentirem melhores. Há pessoas que fazem isso. E algumas vezes nós podemos ser essas pessoas que precisamos desvalidar o outro para eu mostrar que eu estou certo. Eu preciso, como pai, precisar sempre achando o erro do meu filho ou da minha filha, desvalidar ele para mostrar que eu é que tenho sempre a razão. Posso usar esse inconscientemente para nós fazendo isso. E aí, o que é que a Palavra de Deus fala em relação a criticar e achar o jogo de sete erros? Existe uma pessoa perita que gosta muito, muito de jogar o jogo de sete erros. Aquele dia e de noite fazendo esse jogo de sete erros. E ele é chamado, desde o começo da Bíblia, como o acusador. O acusador dos nossos irmãos que está diante do pai, acusando-nos dia e de noite. Ou seja, mostrando o jogo de sete erros para você. Os seus erros diante de Deus. E quando a gente usa essa linguagem também do acusador, nós estamos nos unindo a esse acusador de ser aquele que está sempre, o tempo todo, achando os sete erros do outro, da outra pessoa. E é muito fácil. É como que o instinto nosso identificar os sete erros da outra pessoa. Mas tenha muito cuidado para você não se unir na conversa desse acusador que está diante do pai, acusando os nossos irmãos e de Deus. Então, você talvez esteja o tempo todo acusando o seu marido, acusando a sua esposa, acusando o seu pai, acusando o seu irmão, acusando o seu filho. O tempo todo. Você sente para conversar e criticar a sua mãe. Ah, porque a minha mãe fez isso, porque a minha mãe é assim, porque a minha mãe é muito chata, porque a minha mãe é isso aqui. E o tempo todo você está acusando e apontando e criticando a sua mãe e o seu pai, o seu pai. E saiba que aquilo que você critica, você tem a chance muito grande de se tornar aquilo que você critica. Com muita facilidade. Por outro lado, enquanto Satanás é o acusador dos nossos irmãos, o Espírito, ele é o iluminador, é aquele que vem nos iluminar. Isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida que a gente não pode dar sujeitos para o outro, ou até mesmo em algumas situações, criticar o outro, mostrar algumas dificuldades para o outro. O Espírito, ele está o tempo todo nos iluminando. O que é iluminar? Ele está o tempo todo mostrando, quando necessário, mostrando as nossas debilidades. Com uma finalidade nobre. É trazer luz e nos libertar. O acusador, ele está o tempo todo trazendo luz sobre nós, nos acusando, mas é para nos oprimir e nos diminuir e nos desvalidar. Dizer assim, você não é nada. Você não serve para nada. Isso que o acusador está fazendo e que muitas vezes nós ouvimos o que as pessoas fazem, ou nós fazemos também com outra pessoa. Desvalidar, desmerecer e dizer que ela não serve para nada. E isso ofende grandemente a Deus e isso é se unir a Satanás como sendo o acusador. Então, o Espírito, ele é aquele que vem nos iluminar, mas com uma finalidade. Ele traz salvação para você. Ele mostra que para você tem caminho. Paulo, ele se uniu. A gente tem um exemplo lá da igreja de Coríntio, que era uma igreja que muitos de nós não gostaríamos de conviver e de instalar. E Paulo, ele percebeu todas as várias falhas que havia na igreja e ele precisava, então, tratar com aquelas falhas. O que ele fez? Ele não se uniu ao acusador, mas se uniu ao Espírito que vem iluminar. E antes de iluminar, ele começou a falar, vocês precisam lembrar quem vocês são, porque o que vocês estão fazendo não é isso que vocês são. Vocês são pessoas nobres, vocês são separados, são filhos de Deus, ou são pessoas unidas ao Espírito, vocês já receberam o Espírito de vocês. E o que vocês estão vivendo, vocês são santos, chamados para ser santos, o que vocês estão fazendo não condiz. E vocês precisam voltar para a origem de vocês. Isso são palavras de encorajamento e palavras de edificação. E não palavras torpes que causam mal à outra pessoa. Quando você termina de conversar, o que você quer é se esconder e se afastar eternamente daquela pessoa, daquela situação. Você fica tão envergonhado por essas situações. Então, o que Paulo veio fazer na igreja de Coríntia foi, ele veio trazer palavras de edificação para as pessoas. Trazer palavras de edificação não quer dizer que você esconde as dificuldades do outro. Mas as palavras que você usa, não são palavras que ferem a pessoa, são palavras que edificam. Então, as nossas palavras, é possível nós apontarmos a dificuldade do outro, mas sem destruir a pessoa. Porque o nosso desejo é edificar as pessoas. É levar palavras que edificam o outro, que ajudam a outra pessoa. E saiba, o Espírito Santo, ele é que tem essa habilidade de dominar para libertar os testigos. Satanás, ele tem, vem trazer à tona os nossos erros, mas é para nos condenar e nos afastar ainda mais de Deus e de vontade de caminhar. Então, perceba quando são acusações, quando são críticas e quando são palavras de edificação para cada um de nós. Em Romanos 14, 1, 4, Paulo também, quando fala para a igreja romana, ele foi só falar para os irmãos assim, não coloca propenso para os outros irmãos. Porque, às vezes, você percebe que tem diferenças de opiniões, diferentes situações. E, às vezes, você insistir no seu ponto de vista para o outro mudar. Para o outro ser como você quer. E aí, Paulo fala assim, ó, na igreja aí está tendo duas situações, o outro que come carne e o outro que não come carne. Eu quero dizer para vocês que quem não come carne, não critique o que come e o que come, não julgue o que não come. O que eu estou querendo dizer para vocês é, aprendam a conviver um com o outro com essas diferenças mínimas, que são diferenças... Faz muita coisa. Eu sei que é incomodante o outro comer, incomoda, às vezes, o outro comer fazendo barulho. Mas, tem outras coisas que você pode relevar e acolher o outro. O mais importante é vocês permanecerem unidos como um bom. O mais importante é o pai e o filho crescerem e, entre vocês, haver diálogo, não criar barreiras com vocês. O mais importante é que, no casal, não comece a haver barreiras a ponto de o cônjuge perder a intimidade um com o outro porque ele não se suporta mais por coisas mínimas e críticas constantes. Ou, na igreja, ele começa a se afastar por criticar constantemente um ao outro e começar a se devorar um ao outro por essas pequenas coisas, por esse jogo de sete erros. Em certas situações que é possível você ignorar, não levar em conta, porque é certo, muitos casais que já estão bem velhinhos, no final eles chegam a dizer assim, é, até que eu tentei, mas não consegui mudar ele e nem consegui mudar ela. Muita coisa permanece... vai permanecer a vida toda. O que os pais, alguns pais, não conseguiram mudar nos filhos, nós, como cônjuge do outro, algumas coisas, queremos mudar do outro. É quase que impossível. Mas, é possível ver as qualidades que há um no outro, como também os pais, os filhos e os filhos e os pais. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo em diante de irmão. E aí, em Galo, você fala assim, porque toda lei se cumpre em um sofrerceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, as palavras de Deus que estão o tempo todo explicando o outro, falando do outro, é como morder o outro por estar destruindo um ao outro. Daí, em Provérbios, a gente fala sobre a coisa terrível morar em uma casa onde há contendas, onde há discussões, onde há críticas o tempo todo jogando o jogo com os sete filhos. Os casais perdem intimidades, os filhos criam barreiras e amigos se afastam. Ninguém precisa de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, também não vamos achar pessoas perfeitas. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Ou seja, da nossa boca, a gente pode ter uma boca bem grande com o propósito de edificar uns aos outros. É bem verdade que todos nós temos muitos defeitos, temos muitos erros, temos muito mais que sete erros. É bem verdade. Mas todos nós temos o Senhor Jesus em nós e tem riquezas entre nós que precisam ser exploradas, relembradas e festejadas pelo caminho. E o poder da crítica, nos nós talvez não tem noção quão terrível é o poder da crítica na vida das pessoas. Como a crítica dos pais, dos filhos, são as vezes os filhos que ficam veementos pais, ou cônjuges que ficam com o outro. Como paralisa e atormenta a outra pessoa. Como a pessoa vai dormir e às vezes acordam com aquelas críticas e às vezes ficam adultos pensando nas críticas que receberam. Da desaprovação, muitas vezes, dos pais. Você chegar com a sua nota dentro do pai, porque você não tirou 10, você se desaprovar do seu pai. Ou talvez porque o seu pé foi sempre grande e o pai sempre, o tempo todo, estava criticando o tamanho do seu pé. O pai o tempo todo estava criticando alguns hábitos seus. Quando se torna palavras críticas, como são palavras que esperem profundamente as pessoas. A gente não tem noção quão prejudicial são as palavras críticas críticas na vida das outras pessoas. As pessoas podem até dar um riso de aceitação mais efetiva, como a faca que entra e machuca muito. Por outro lado, a gente não tem noção do poder das palavras de encorajamento e das palavras de vida que a gente pode falar para edificar as pessoas. O como a gente pode, com a nossa boca bem grande, transformar vidas, mudar histórias de pessoas. E você tem dentro de você essa riqueza que você pode edificar as pessoas. Por isso que não sai da sua boca nenhuma palavra só, mas unicamente a que for boa para edificação. E a sua boca sai palavras que você edifica a sua família, edifica seu cônjuge, edifica os pais, edifica os filhos, edifica as pessoas que estão perto de você. Resultado disso, as pessoas vão ter prazer de convidar você, de estar junto de você. Porque sabe, junto com você, vão se viver. E nós temos essa riqueza, nós temos Jesus e nós somos representantes dele aqui. Para levar luz para as pessoas, levar encorajamento para as pessoas. Não é mentir para as pessoas, é explorar o que elas têm de melhor delas. É isso que o Senhor Jesus fez fazer. Ele deu pra cada uma só assim, eu amo você, simplesmente porque você é. e aí ele começa a achar em nós as nossas virtudes. E a pessoa do Senhor Jesus, ele não ignora os nossos defeitos, mas ele mostra pra nós que os nossos defeitos, ele cobra com o seu sangue, ele nos purifica, ele nos livra e nos salva. Satanás, ele vem mostrar os nossos defeitos, vem nos criticar, mas é para nos arrasar e para nos fazer desistir de querer até mesmo de viver. O Senhor Jesus, ele vem mostrar quem nós somos. Ele não esconde nossos erros, ele mostra, mas mostra de maneira que nos encoraja, nos edifica, nos dá vontade de querer viver mais e de querer, na verdade, crescer e se desenvolver. Essas palavras foram colocadas em nossa boca e nós podemos edificar as pessoas, edificar nossas famílias. E pelas palavras da nossa boca, nós vamos colher grandes frutos. Por outro lado, isso são maneiras que você pode usar para você edificar e sair da sua boca. Por outro lado, a gente também precisa se defender, usar algumas estratégias para se defender de críticas, das palavras das pessoas que nos sentem. Por isso, como eu estou hoje na época de redes sociais, você poste alguma coisa nas suas redes sociais e tem os haters, haters de plantão, aqueles odiadores de plantão, só estou esperando você colocar alguma coisa lá para vir já criticar e dizer coisas devidas a você. e aí, primeiro, concentre-se no que Deus pensa sobre você. A primeira coisa para você se defender das críticas é, tudo isso, as pessoas estão criticando isso. O que é que Deus pensa sobre você em relação a isso? E aí é, Deus diz-lhe, no seu passado, eu lembro que a gente estava com um papo legal no roteiro e Israel falou assim, eu sou o que Deus diz que eu sou e eu tenho o que Deus diz que tenho e posso o que Deus diz que posso. Ou seja, você se defender o que as pessoas falam e às vezes querem acusar, sim, mas espera aí, opa, eu sei quem eu sou, a minha identidade, eu sei que indeterminadamente eu sou é Deus e não as críticas das pessoas. A primeira coisa é usar a palavra de Deus, usar o que Deus pensa a meu respeito para me defender dessas críticas. A segunda coisa, saiba diferenciar crítica e conselho. não fique também naquela defensiva de qualquer palavra que alguém fala para você, você, ah, estão falando mal de mim, fica o tempo todo na defensiva. Identifique por há conselhos, há pessoas que vêm trazer conselho para você e aí considera essas palavras como conselho. O conselho, junto com o conselho, vem palavras de respeito, vem palavras de validação, de valorização. é como o Espírito, o Espírito vem nos aconselhar, vem nos abençoar. Hoje nós temos o conselheiro, o Espírito é o conselheiro. São palavras que vêm validar, que vêm nos dar vontade de viver. A crítica, ela vem destruir, roubar e destruir. O provérbio nos fala assim, quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente, tudo sabe. Quem recusa a disciplina, faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor dos senhores na sabedoria e a humildade antecede a honra. Uma outra coisa, obedeça a Deus, em relação à crítica, obedeça a Deus. Tem coisas que Deus coloca no nosso coração. Quem é o dom, é o ministério, é um serviço, alguma coisa que Deus coloca no seu coração. E aí, às vezes, as pessoas não compreendem você. E criticam. E aí, você tem a opção ouvir a crítica das pessoas ou obedecer ao chamamento de Deus. Exemplo, José. José viu algo que ninguém via e que era muito para aquela época. As pessoas não conseguiam acompanhar José. Mas José tinha visto. Por conta disso, José recebeu o Felipe. Mas José estava claro para ele qual era a vontade de Deus. O que a gente precisa saber em muitas situações é essa é realmente a vontade de Deus. Se você tem certeza, mesmo que seus familiares, amigos seus, não entendam o que é. Confie e obedeça a Deus. amém. E a última dica, a primeira é consente-se no que Deus fez sobre você. Segunda, saiba diferenciar, crítica e conselho. Terceiro, obedeça a Deus. E quarto, pague o mal com o bem. As pessoas criticam você se o pago com a mesma moeda. Você tem uma moeda melhor para pagar. Você tem um bem para pagar. Você tem as palavras de edificação que você pode dar para outra pessoa. Não saia da nossa boca nenhuma palavra toque, mas unicamente as palavras que foram boas para edificação. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Desejo que cada um de nós sejamos esses sábios. Da nossa boca saiam palavras de cura. Num grau de 80%, 80% da nossa boca esteja saindo palavras de cura. A maior parte das vezes da nossa boca saiam palavras que edificam o outro e despertam no outro o desejo de eu posso, eu consigo, vai dar certo em Jesus. Porque a nossa boca que abra bem ela, ela se chama a boca grande para gerar edificação entre as pessoas. E você, pai, que está assistindo as palavras, indique seus títulos, indique sua casa, indique também sua comunidade que estão, você se reúne e haja edificação e expressão da vida de Deus. Amém. Agora aqui a gente vai passar a fase que é sentando as vezes fazer o roteiro para pregar. Eu quero dizer para você que está assistindo que você pode usar essa mensagem, essa temática, essa série do seu grupo de jovens, do seu grupo familiar. E é muito simples. Você entra no site chamado igrejaabeta.com.br Lá você vai ter a sinopse, vai ter as artes e vai ter também o roteiro para você conversar com as pessoas. E mesmo que você não esteja aqui em Recife, esteja em um bairro apostado, seja difícil vir aqui, você pode fazer estar em sua casa de maneira bem simples com o papo legal. PAPO peraí de um bê arts e o o Obrigado.